Companheirada, 17 de abril, há 27 anos atrás, ocorreu o que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás. O MST fez uma ocupação visando democratizar o uso da terra, terra improdutiva, para que nós pudéssemos colocar na terra quem nela quer trabalhar, garantir um preceito constitucional e, infelizmente, aquele dia foi um banho de sangue. 21 pessoas, companheiros e companheiras, foram mortos. Desde lá, esse dia é um dia de luta, que é travado no país como um todo. Aqui em Minas Gerais, hoje, o MST ocupa a sede do INCRA, para lembrar da luta pela reforma agrária, e tem o nosso apoio. Aliás, colocar o boné do MST significa estar com a luta pela democratização da terra. Estar contra o latifúndio, mas também as grandes empresas agrícolas do agronegócio, que expandem as suas propriedades, sempre em detrimento da democratização da propriedade, da democratização da terra no Brasil. Por isso, é preciso lembrar também outras lutas importantes em Minas Gerais, como é o caso do massacre de Felisburgo, onde também pessoas morreram, lá no Vale de Ectionha, e nós somos solidários a todas aquelas famílias. Mas também lembrar de lutas importantes como a Ednópolis, onde já obtivemos conquistas, mas vamos obter o conjunto daquela terra, para que ela possa ser trabalhada para aqueles que já estão lá, que trabalham e que produzem. Então, eu quero parabenizar o MST, dizer que continuo na Câmara Federal. Estão lá agora querendo instituir mais uma criminalização do movimento e mais uma CPI sem perna e cabeça. A CPI que nós precisamos é a CPI para ver a corrupção no governo Bolsonaro, a CPI das Joias, são as comissões parlamentares de inquérito capazes de fazer com que a democracia no Brasil avance. O MST tem toda a nossa solidariedade. Continuamos aí, sempre na luta. Um grande abraço a todos. Que a gente conquiste as terras de Felisburgo e de Aradnópolis, aqui em Minas.